Eu acho que é legítimo o debate, apresente os destaques que quiserem, agora o problema é que tem que ter 49 votos, sem 49 votos ninguém vota nada aqui. Nós até para aprovar o segundo turno precisamos de 49 votos, e se eles quiserem aprovar os destaques deles vão ter 49, e eles não tem 49 votos. Então o senhor acha que fica para a semana que vem? Eu acho que fica para a semana que vem e com isso, enfim, vai prevalecer a vontade da maioria. E hoje, pela forma que está aqui o quórum, eu acho que todos perdem, porque ninguém vai ter os 49.